Oi galera, boa noite mais aqui no meu canal. E bom gente, no vídeo de hoje, isso aqui é a menina de sempre, né? E essa outra aqui que vem, aí volta, aí volta, não sei, entendeu? Some. Some, volta e fica nessa daí. É a fitness do miojo. No vídeo de hoje, né gente, temos aqui as canetas que começam a ser um desafio de quatro cores dessa vez. Vamos ser quatro cores. Por que quatro? Eu não deixei? Isso é um desafio de quatro cores com um desenho. Páscoa, gente. Estamos um pouco adiantados? Sim, mas acontece, né? Mas é isso aí, então eu vou deixar no like, se inscreve no canal. Ah, que é simples, não perder vídeo nenhum. Vamos começar pegando as cores antes de ver o desenho, então. Eu começo. Tá com a produção? Não, não, não. Do menos não. Não, 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 não. Vamos tirar aí no zero em um. Zero em um. Zero em um. Zero em um. Aí eu. Agora para o i para as duas aí. I para. Par. Você vai. Oito é par. Quem falou par? Ela. Vai, eu. Não, mas foi você. Não, foi ela, foi ímpar. Ela falou que você falou ímpar? Falou. O que que foi? Vamos tirar par. É que as duas... Não, eu falei par. Foi eu falei, ela falou ímpar e foi tapar. Ah, é que foi? É, foi. Eu tô raciocinando aqui. Gente, a pôr ali dentro. Ah, é para tampar meu olho? Tá, gente. É porque eu tô com o olho aberto, tá? Bota tampar. Ah, e ela ainda precisa de tampar no ovo? É isso aí, não é com respeito. Achei, 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 achei. É quatro. Não quero ver. É quatro? É quatro. Não quero nem ver. Tá aqui, ó. Tá embaixo da minha perna. Tá aqui que você me lembra, Tataí. Eu esqueço. Eu não vou ficar. Tá, né? Olha. Não vou olhar. Toma, não. Não tem que olhar. Se tiver repetida, tem que trocar. Ué, tem repetida? Tenho, ué. Tem. E eu tirei uma repetida? Não sei, você não deixou a gente nem ver, ué. Ué, conta. E aí, você tirou uma repetida. Não, não. Não. Então, pronto. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pode nem, pode. Vai, juro. Não tirou repetida, tá? Mas quando você tirar, mostra para as pessoas. Você não quer ver, mas deixa as pessoas ver. É, mas... É, que nem eu. Ai, não tem. É, que nem eu. Dois. Dois. Quatro. Meu Deus. Ok. Nossa Senhora. Tá, vamos chegar agora. Produção me dei nos... Gente. Ai, 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 ai. Ai, eu não quero nem ver que qual que eu fui. Mas você foi assim. Pode começar? Mediano. Pode. Você deu sorte. Nossa. Obrigado, né? Então tá, vamos começar, né? Todo mundo tirou verde, né? Vai, três, dois, um e... Só que eu tirei. Pelo menos a cenoura vai ter as folhinhas verdes. Ih, mas vai sair cenoura azul, preta, cinza. Amarela. Ah, tudo. Qualquer coisa, a pessoa pode pintar até de verde, que aí finge que ela não tá madura. É, não tem ideia. Aí, ó. Já tá garantindo, Thiago. Caralho, o maluco é brabo. Na hora que você tirou o verde e o laranja, eu e o marido. Gente, a nova regra agora, né, que a produção acabou de lembrar, gente, é que... Que não pode deixar nada branco. Exatamente. Não tem que colorir tudo. Não tem que colorir tudo. Olha só. E não adianta nem querer colorir o coelhinho de branco, que não pode. Não, o dente dele pode deixar branco, né? Vou fazer o seguinte, quem colorir mais bonitinho, vou dar um coelho de presente. Mas não é de chocolate, não. É de verdade. E deixa eu rabiscar aqui, que eu não quero... Eu não gosto de coelho. Ó, pronto, ó, o meu não tá bonito. Eu tô acabando, Jata. Eu já acabei. Mostra a sua alma de arte, Bé. Eu só tô tampando por aqui. Eu tô tampando pra ninguém copiar a sua belezura. É lógico. Então, todo mundo acabou? Certo. Vai, três, dois, um. Tá um novo horror. Eu não sabia que a gente tinha saído da Páscoa pra um filme de terror, não. Eu também não. Não entendi muito isso, não. Não, vira de novo aí, todo mundo. Gente, tá muito difícil. Vamos ver aqui. Tá muito difícil. Coloca mais junto, coloca mais junto. Levanta o seu marido, acho que a pessoa bate. Nossa, eu que vou ter que votar? É. Não, eu? Tô doida. É uma pintinha redonda. Sabe que uma coisa a Maria ganhou, né? Porque ela não tinha colorido muita coisa, senão o que eu falei é a regra, né? Então, tá difícil. Nossa, só pegou cor e sumi. Hum, mas eu acho que eu vou ficar com o de Júlia, hein? Quê? Quê, mãe? Tá horrível. Mãe, o meu, olha o negócio aí, ó. Mãe, olha o meu. Ele ficou meio doido no meio do negócio e começou, entendeu? Aí, sabe? É que ele me escovou os dentes. Fico, vai ser o real. Nossa, o próximo. Gente, ó, eu tô tentando improvisar aqui, né? Que tá difícil. Eu tô toda cagada. Tá, todo mundo com cor boa, não vem, não. O meu. Mostra aqui, gente. O meu. Todo mundo bem concentrado. Terminei. Eu acabei. Terminei. Ok, né? Três, dois, um. Junta mais, junta mais, junta mais. Junta mais. Isso. Ah! É, dessa vez eu acho que o de Biel ficou melhor. Júlia pegou cores boas, mas o colorido dela ficou muito bonitinho, né? Ih, vai deixar? O meu, né? Maria ficou, faltou só... Como é que eu falo? A cara de quem não sabe perder. Só faltou misturar mais as cores. Então, ficou muito assim, né? Então... O meu, assim, né? A parte negócio de marrom, do chocolate e tal. As costumbrinhas. Então, agora é você, Biel. Eu? É. Você que ganhou, mãe. Ah, tá. Tá ligado, né? Quem sabe quem pode. Bom, gente, ó. Quem começa agora é... A cara de felicidade, Biel. Bora. É, tá aqui. Acabou. Você vai querer ver? Não. Próxima. Júlia se deu bem. Eu tirei as cores que Maria tirou na última vez, amor. Só faltou o verde. As duas primeiras cores foi igualzinha de Júlia. Acontece. Cinza? Tá. Eu já sei que eu vou pintar. Eu posso ver? Pode. Pode, mãe. Claro. Se as cores... Ah, pode roubar. Bonitão. Boa, é igual pra mim. Não, menos, Maria. Abaixa aí. Minhas cores seguras. Só ficou que eu dou pra ele, ó. Vambora. Produção, mante pra nós. Olha. Bem demais. Tem que agora que vocês vão colorir. Júlia, tá ligada, né? Então vamos começar. Já comecei. Tá pressada? Não é que eu tô doida. É, dessa vez eu admito que eu me vi mesmo, tá? Sinceramente. Mas vamos ver quem vai ganhar. Bem assim, né? Como é que eu vou pintar esse coelho de azul, de amarelo, de verde? Eu acho que eu vou pintar o meu de marrom, mãe. Vai ficar fofinho, né? Ah, né? Acho que sim. Meninos aplicados, caladinhos, ninguém conversa, ninguém fala nada. Lógico. Concentração. Esse povo aqui, ó. Eu vou ganhar desse tudo aqui. Então tem que ir. Tá ligado? Tá ligado? Eu acabei. Não. De todos os desafios de três cores que a gente já fez. O melhor. Esse foi o meu melhor, sinceramente. Esse aqui foi o meu pior. Gabriel, mas o seu não tinha como ficar ruim, não. Porque você só tirou coisa boa. A Maria já tirou uma coisa ruimzinha, mas ruim. Você vai acabar, né? Acabei, né? Três, dois, um e... O de Júlia parece que você até chora, eu não cuidar disso. Que é mesmo? Que é mesmo a cara de Júlia. Júlia, você ganhou um pelo menos hoje já, ó. Ele já tá bom. Ô, Biel, eu tô muito apertada. Porque o seu de Maria ficou muito bom. Não, para com isso, mãe. Não, olha o de Maria também. E olha assim. Não, e você só tirou... Não é, Júlia? Ele só tirou coisa boa. Só corrompou. A Maria tirou uma coisa ruim, mas ficou ótimo. Mas ficou ótimo, tá vendo? Ah, tá. E você não vai escolher o meu porque ela ganhou coisa ruim. É, porque ela escolheu e ela tirou cores ruim. É marmelada isso aí, mãe. Não é marmelada, não. Isso aí é marmelada. Deixa nos comentários aí. Quem vai falar que marmelada não é, não? Não é marmelada. Não, ela vai escolher o de Maria, porque Maria tirou cor difícil. Júlia, o de Maria não é? De Júlia. De Maria. É muita marmelada. É o de Maria. Já saiu, já. Muito bom. Olha aqui no último vídeo. Então finaliza seus luzes e beijos e rapofós. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para o que você vai vir. Segue o meu canal no Instagram. É isso. Fui. Tchau, tchau. E aí E aí